Oi pessoal, eu sou a Buna Takahashi, tenho 15 anos e eu comecei a treinar time de mesa com 8 e desde aí eu estou treinando firme e agora eu conquistei um título importante, que foi o ano passado, que eu fui campeã mundial no Egito infantil e agora eu estou me preparando para as Olimpíadas, estou torcida de vocês.